Quando você estiver girando, quando você estiver saltando, quando você estiver parada, quando você estiver na barra, em qualquer lugar que você esteja. Que é tracionar o tronco como um todo pra cima. É diferente eu estar aqui, deixa eu só me concentrar. É diferente eu estar aqui, sim, parece posturada, né? Olha agora quando eu penso em crescer para cima. Sim, eu ativo a musculatura que está em volta da minha coluna, meus paravertebrais. Se eu deixo solta, a minha musculatura fica solta. Se eu imagino que tem uma cordinha me puxando lá para o teto, pelo topo da minha cabeça, não são os ombros que sobem. Sim, é a minha cabeça que sobe para o teto, tracionando toda a minha coluna. Aí eu crio uma pressão nos meus paravertebrais. Somada com a pressão que eu estou no abdômen, no meu core, eu crio um tronco forte. Ok? Cara, se eu pudesse... Se toda bailarina que me pedisse ajuda pra girar a pirueta, e eu pudesse fazer ela mudar só uma coisa, seria isso. Abdômen, costas crescendo. Só isso tem um efeito absurdo na sua dança. Só de pensar nisso, abdômen, costas pra cima. E aí, quando eu falo costas pra cima, eu não estou falando em estufar o peito. Porque quando eu estufo o peito, eu faço uma curvinha lá nas costas. E essa curvinha com o pé inteiro no chão, tá tudo bem. Só que aí na hora que você passa pra meia ponta, oi... As minhas costelas se abriram, fez uma curvinha lá nas minhas costas. Eu estou lá me achando linda, maravilhosa. Sim. E eu tô caindo pra trás. Por quê? Tá me puxando pra trás. Então, o que a gente precisa? Fiz a rotação. Ativei patelas puxando pra cima. Levei o meu quadril pra frente, contraindo abdômen. Tracionei pelo fiozinho que tem aqui invisível, que só pessoas inteligentes enxergam. Lá para o teto. Sim? E agora eu vou monitorar as minhas costelas. Se eu, mesmo tracionando, abrir as costelas, eu faço uma curva lá atrás. Não, eu tenho que fechar essas costelas. Como é que eu fecho as costelas? Você vai colocar a mão bem embaixo do seu peito, sim, e vai palpar suas costelas. Sente onde elas estão. Aqui no meio tem um buraco. Sim, no meu caso, um buracão, porque eu tô com fome. Onde está nosso estômago? Sim. Tô com a mão bem embaixo do meu peito. E aí, o que você vai fazer? Você vai puxar o ar bem fundo e sentir essas mãos se afastarem. Depois solta o ar, os dedos se aproximam. Quanto mais eu consigo soltar o ar e aproximar os dedos, mais eu fecho as costelas. Então, eu puxo o ar, solta aproximando os dedos. Ou seja, as costelas se empurrando uma contra a outra enquanto eu solto o ar. E aí, eu vou manter isso aqui fechado. O tempo todo. Impossível, sim, eu sei. Tem hora que a gente abre e a gente fecha de novo. Aí a gente abre e a gente fecha de novo. Aí a gente tá no pequeno salto. Aí a gente fecha de novo. Sim, mas isso aqui é a parte da postura que a gente monitora. Todo o resto a gente consegue manter. Isso aqui a gente vai monitorando. Conforme eu preciso respirar mais, é normal a gente abrir mais. Ok? E aí a gente fecha isso aqui e respira só aqui em cima. Bem pequenininho aqui em cima. Sim? Imagina antigamente aqueles espartilhos, né? Que chamava, que pressionava tudo aquilo. Você tem que imaginar que você tá com aquilo aqui, ó. Apertando você. Aí sim, a gente consegue manter as nossas costelas fechadinhas. É um trabalho que você vai conseguir fazer exatamente agora? Agora você vai conseguir, porque agora você tá consciente pra isso. Mas na hora que a gente começa a associar os movimentos do balé com a postura, a tendência é a gente começar a se perder. Como é que eu faço pra não me perder? Eu tenho que fazer um trabalho voltado pra consciência dessa postura, pra consciência corporal. Ok? Isso a gente vai falar lá na semana de balé pra adultos. Recapitulando, de baixo pra cima. Rotacionei minhas pernas, tracionei patelas para cima, coloquei o meu quadril para frente, xixi para frente, abdômen pressionado, cresce as costas para o teto e fecha as costelas pra não arquear lá pra trás. Fecha as costelas. Ombros vão estar o tempo todo pressionando pra baixo. Quando eu tô com o braço aqui, 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 ele tá pressionando pra baixo. Ele não tá à vontade lá pra cima. Ele tá pressionando pra baixo. Quando eu tô com os dois braços em quinta, os meus ombros têm que pressionar pra baixo. Se você não pressiona os seus ombros pra baixo, se você deixa eles soltos assim, ó, conforme você vai fazendo os movimentos, tem grande risco deles começarem a virar brincos. Subir. Aí o professor grita. Abaixa os ombros. Aí você abaixa. Ele acabou de falar de novo. Abaixa os ombros. Abaixa os ombros. Não. Se eu já crio essa consciência, cabeça tá tracionando pra cima, toda a minha coluna, e os ombros empurrando pra baixo, sempre são forças contrárias. Se eu vou desenvolvendo essa consciência, não importa onde esteja o meu braço, o meu ombro vai estar pressionando pra baixo. Por que que é tão importante esses ombros pressionarem pra baixo? O nosso ombro, ele é ligado com esse osso que tem aqui nas nossas costas, e é por isso que eu tô aqui passando frio, sim, chamado escápula. Tá? Pra você ver esse osso aqui. Dá pra ver na Tiju. Chamada escápula. Quando eu deixo o meu ombro subir, as minhas escápulas, elas vão pra lateral. Ó, aqui elas estão na lateral. Fico olhando pras escápulas. Quando eu pressiono eles pra baixo, elas se aproximam. Deu pra ver, Tiju? Uhum. O mesmo acontece quando eu tô com o braço lá em primeira. Se eu não ativo os meus ombros de empurrar eles pra baixo, as minhas escápulas correm o risco de ir pra lateral. Quando essas escápulas vão pra lateral, eu não estou pressionando elas. Então, eu não tô ativando a musculatura que tá em volta dela. Se eu não ativo essa musculatura, o meu giro, por exemplo, pode ficar bobo. Sim, eu posso perder o equilíbrio mais fácil. Então, o que a gente faz? Tem várias forças na escápula, mas uma delas que eu considero a principal, principalmente pra quem tá começando, é pressionar o ombro pra baixo. Conforme eu pressiono, eu crio uma alavanca de força, puxando uma contra a outra, mas sem juntar. Não é pra fazer isso. Eu tenho que manter elas separadas, porém apontadas uma pra outra. Tudo bem? Como é que eu faço isso, Mari? Eu coloco lá meu braço em primeira e empurro os meus ombros pra baixo, ao ponto de sentir essa musculatura aqui, ó, do lado da escápula, doeu um pouquinho. Percebe ali, ó? Aqui tá solto, aqui eu ativei. Aí a gente sente uma pressão aqui, aí eu crio um braço forte, posturado. Então, mesmo quando a gente está parada no balé, que normalmente a gente para lá na preparação, eu estou ativando esses ombros pra baixo. Minha preparação tem que estar lá assim, ó. E não assim. Sim, eu tenho que estar aqui, ó, ativando a musculatura. E não com a musculatura solta. Ok?